você se formou e você não consegue atuar na área, ou você se formou, você não consegue ganhar bem, você não consegue ter a renda que você imaginava, que você projetava que você iria ter quando você finalizasse sua faculdade. Se você se sente assim, se você tem essa percepção, é importante que você olhe para a regularização de imóveis rurais como porta de entrada para você trabalhar na sua formação de origem. Sim, aqui eu te ensino um método para você faturar mais de 15 mil por mês através da regularização de imóveis rurais. Só que a grande questão é que a execução da metodologia do combo rural, olha só, a metodologia do combo rural, a concepção da utilização de você realizar a metodologia do combo rural, faz com que você tenha alguns efeitos colaterais da execução. Qual que é um dos efeitos colaterais da execução da estratégia de mercado do combo rural proporciona para quem executa? Um dos efeitos colaterais é altíssima autoridade de mercado. você vai tender a ser um profissional reconhecido e bem visto socialmente. Você vai ser um profissional respeitado na sua região rural. Você vai ser um profissional interligado com a solução de problemas. Quer ser um profissional reconhecido? Quer ser um profissional respeitado? E isso tem como efeito colateral justamente a possibilidade de você utilizar a regularização de imóveis rurais como porta de entrada para trabalhar na sua área de formação. Não sei se você se ligou nisso, mas isso é uma coisa que eu estou te afirmando que vai acontecer. Por quê? Você vai ser reconhecido como um profissional respeitado, admirado e as pessoas vão associar a solução de problemas, que é a regularização de imóveis rurais, com a sua área de formação de origem. E assim que você vai ter acesso, é assim que isso vai ser uma porta de entrada para a sua formação de origem, para você ganhar serviços também na sua formação de origem, além da regularização de imóveis rurais. Porque a regularização de imóveis rurais vai fazer com que seja associado sua formação com a solução na regularização. Como assim, Murilo, vai acontecer essa associação? Você vai se tornar o engenheiro que regulariza imóveis rurais. Ele é um engenheiro que regulariza imóveis rurais. Ele é um técnico que regulariza imóveis rurais. Ele é um advogado que regulariza imóveis rurais. Ele é um contador que regulariza imóveis rurais. Ele é um corretor de imóveis que regulariza imóveis rurais. Mais o quê? Ele é um agrônomo que regulariza imóveis rurais. Ele é um geógrafo que regulariza imóveis rurais. Ele é um produtor rural que regulariza imóveis rurais. Tá? Então, você executando a metodologia do Congo Rural, é isso que vai acontecer no seu posicionamento de mercado. E como você vai ter muitos clientes, eu te digo, você vai ter muitos clientes, você vai ser percebido no mercado como o técnico que regulariza imóveis rurais. Por quê? Porque não existe uma formação em regularização de imóveis rurais. Não existe um curso, uma graduação em regularização de imóveis rurais. O que se existe são profissionais que têm alguma ligação com a zona rural, com o agro, e eles decidem se capacitar para trabalhar com as documentações, com os sistemas de cadastros da regularização rural. Você vai ser o profissional associado com a regularização de imóveis rurais. Ediland, técnica de imensura. Ediland, você vai ser percebido como o agrimensor que regulariza imóveis rurais. Você é agrimensor, né? Então, você vai ser percebido como um agrimensor que regulariza imóveis rurais. Você é um agrimensor que não só faz a medição, você deixa de ser o medidor do imóvel rural. O cara que só mede o imóvel rural, Ediland, ele é um profissional desvalorizado hoje. Serviço de medição, ele tende a ser desvalorizado hoje. Mas quando você une a medição de alta precisão com a regularização, quando você traz a parte documental para executar, emitir um CCIR, emitir um ITR, emitir um QNI, declarar uma ADA, fazer um cadastro ambiental rural e você entregar um pacote de documentações obrigatórias que o proprietário de imóvel rural precisa, você vai ser percebido como o agrimensor que regulariza imóveis rurais. Porque não tem uma formação específica da regularização completa, do contexto completo de regularização. O que existe são profissionais que se capacitam, que estudam para poder desenvolver os sistemas cadastrais que o imóvel rural precisa. E isso vai fazer com o quê? Com que você tenha muitos clientes. A jornada do comum rural, a aplicação do método do comum rural, tem muita metodologia de marketing envolvida. E quem segue aqui a GNSS Engenharia sabe que a gente investe bastante no marketing, que a gente desenvolve muito processos de marketing aqui. Então, isso a gente vai te ensinar dentro do treinamento, dentro do método, a você executar também. E aí você vai ter muitos clientes. Quando você tem muitos clientes e você é associado à solução de problemas, porque você, trabalhando com regularização de imóveis rurais, no método do comum rural, você vai ser uma pessoa associada à solução de problemas, porque você vai resolver um problema fortíssimo que todo proprietário de imóvel rural tem, que é a burocracia junto à documentação rural. Então, essa associação voltada para a solução de problemas é nesse ponto que vão começar a surgir demandas que você nem divulgou. Ou seja, você que é advogado, vai surgir outras demandas do proprietário de imóvel rural, porque ele vai lembrar, opa, Duda é advogado. Estou precisando aqui fazer um processo de inventário, estou precisando de um uso capião extrajudicial, estou precisando entrar com o processo de uma adjudicação compulsória. Estou precisando aqui, sei lá, tive um problema, quero entrar com o processo, contando em boa empresa. Ele vai lembrar do advogado que prestou um bom serviço para ele. Faz sentido? Ou seja, se você, por exemplo, se formou em direito e nunca atuou na área, a regularização de imóveis rurais vai ser porta de entrada para você começar a prestar serviços na sua área de formação de origem também. Se você é agrimensor, você se torna o agrimensor que regulariza imóveis rurais. Você vai passar a ser esse cara. Então, você vai ter clientes de regularização de imóveis rurais. Você vai começar a emitir certificados de cadastro de imóvel rural, CCIA. Você vai começar a declarar imposto territorial rural, IPR. E isso são problemas que o proprietário de imóvel rural tem. Esses são problemas que o proprietário de imóvel rural tem. Então, você vai ser associado à solução de problemas. Quando ele tiver um outro problema que tem a ver com a agrimensura, quem que você acha que ele vai chamar para resolver o problema dele? Ele vai chamar o agrimensor. Ou o topógrafo. Estou precisando aqui de uma medição. Estou precisando aqui fazer uma divisão de pasto. Estou precisando aqui fazer um levantamento planeautimétrico para calcular o volume. Vamos fazer aqui uma movimentação de terra. A gente aqui, a GNSS, nós temos clientes. Mineradora. A gente presta serviço para uma grande mineradora nacional. Então, por exemplo, esse é um tipo de serviço muito forte que a gente faz. E essa mineradora, por exemplo, eles estão sempre fazendo movimentação de terra. Bota o trator lá para extrair a terra. Porque eles são produtores de... Eles fazem azulejos, piso. Então, eles precisam ali fazer processos ali com o barro. Então, eles têm imóveis rurais com o objetivo ali de minério, da extração. Então, eles precisam fazer movimentação de terra. Para que ele faça... Para que ele precise fazer movimentação de terra, ele precisa fazer ali um levantamento planeautimétrico para eles desenvolverem um projeto de corte, volume e aterro. Isso a gente faz por aqui com mapeamento cordones. ou um levantamento ali RTK com complemento, né? Um levantamento ali planeautimétrico via RTK também. Só que eu só fechei esse serviço do levantamento planeautimétrico porque antes eu fechei a regularização de imóvel rural. Você entendeu? Porque a regularização de imóveis rurais, pessoal, é o contexto, um dos contextos mais simples hoje de você captar clientes, de você conquistar clientes. Eu sempre digo aqui para vocês, na regularização de imóveis rurais, na regularização de imóveis rurais, na execução do método do combo rural, você vai perceber que a captação de clientes vai ser a parte mais simples de ser executada. E aí E aí Obrigado.